Um incêndio de grandes proporções aqui no Jardim Europa deixou a população em estado de alerta. E é tudo muito rápido, né? Acompanhe. Mais um incêndio, infelizmente registrado aqui na cidade de Balsas, o fogo acabou se alastrando de forma muito rápida e pegando em toda essa mata aqui desse local. Então, como vocês podem observar, o corpo de bombeiros já está lá no local, atendeu a chamada e a denúncia, mais uma vez, de populares preocupados, a vizinhança inteira se preocupando, porque o fogo está se alastrando de maneira muito rápida. É um perigo, claro, a saúde, principalmente essa poluição, essa fumaça. Então, o corpo de bombeiros já está aqui no local fazendo todos os procedimentos para que apague logo esse fogo e ponha fim a mais uma queimada. Infelizmente, aqui na cidade de Balsas, informações que a gente tem do corpo de bombeiros é que as queimadas estão acontecendo de forma frequentemente, seja em qualquer setor aqui da cidade. Infelizmente, isso anda acontecendo muito, o que, claro, prejudica. Além da natureza, a gente sabe que prejudica também a saúde. A gente fica mais temeroso porque não é só aqui no bairro Jardim Europa. Temos amigos do Grotões, temos o pessoal do Mané Novo, né? Então, nós devemos nos unir. Eu acho que o pessoal aqui dessa localidade deve se unir, no sentido de que quando vem alguém tacando fogo, ou mesmo que seja um fogo de autocombustão, nós avisamos de imediato ao pessoal do Corpo de Bombeiros. Eu sei que eles estão muito ocupados nesse período do ano, mas é imperioso, é necessário que nos unamos para combatermos isso. Eu sei que é difícil. Como esse fogo aqui é muito rápido, ele se alastra muito rápido, mas temos outros fatores, como, por exemplo, a fiação. O ano passado tem um terreno ali que está muito cheio de mato. O ano passado queimou toda a fiação. Então, ele está novamente com mato alto. Acho que os donos de terreno deveriam limpar. Isso colabora para diminuir a incidência de fogo nessa estação de verão muito quente, diferente dos anos anteriores. E é isso, nós temos que nos unir. O pessoal fizeram uma derrubada de uma vegetação, guiatearam o fogo e perderam o controle. Mas sabemos que tem um decreto estadual que é proibido fazer queima controlada sem autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, quem quiser fazer derrubada em qualquer terreno para fazer a queimada, seja que seja vegetação renovável, que é esse capim que todo ano ele nasce quando vem a chuva. Se você tiver um terreno e tiver que fazer essa derrubada, essa vegetação e para queimar, tem que pedir autorização. Não pode queimar sem essa devida autorização.